Olá, lindos! Tudo bom encontrar umas coisas bem legais pra vocês que eu recebi da parceria do blog Dress Lily. Então, primeiramente, eu quero mostrar pra vocês um conjunto que eu, sinceramente, assim, me apaixonei. E ele, né? Acho que vocês já estão vendo. Então, aqui, ó. Estilo vovazinho. Tá super em alta, né? Peguei esse modelo, eu olhei e fiquei encantada, me apaixonei. Eu, ai, tem que pedir esse, tem que ser esse, né? E essa parte aqui de cima. Nossa, gente, é muito lindo isso aqui. Lindo, lindo, lindo. E foi, uma das minhas escolhas foi esse lindo biquíni. Depois da viagem, né? Eu fui pra Porto de Galinhas, voltei e aí chegou, né? Os pedidos. Então, não teve como usar lá. Mas, eu vou fazer o look no blog, vou fazer uma montagem, fazer o look. E quando eu for no Rio de Janeiro, vocês vão ver. É muito lindo, gente. Fiquei encantada. E é do mesmo jeito que tá no site da loja. Uma outra coisa também que foi pedida foi essa leg aqui. Tem look no blog. Todos os links dos looks eu vou deixar aqui abaixo. O pessoal tava perguntando, ah, que fica transparente, não sei o que. Gente, ela, apesar de ser fina, ela não fica transparente, não vai mostrar nada. Pelo contrário, ela vai deixar mais encorpada, né? Com a coxa mais grossa. Em toda a calça é escrito rock and roll, rock and roll. Vai deixar o bumbum maior, coxa mais grossa. Como toda leg colorida vai deixar a mulher mais encorpadona. Mas, assim, eu não tive problema de mostrar calcinha. Até porque depende da calcinha, né, gente? Se você ia usar uma calcinha preta com a calça branca, vai mostrar independente se é leg ou não. A mesma coisa se for uma leg preta e a pessoa, se for muito fina, a pessoa abaixar, eu já vi muito acontecer de mostrar, né? Então, independente de ser colorida, fina, pode ser preta e pode mostrar alguma coisa sendo preta. Só pra esclarecer. Uma outra escolha também foi essa leg. É, foi essa leg. Já falei da leg. Foi essa camisa aqui na tendência ombro de fora. Gente, ela é linda. Muito encantada com essa camisa. Ela é uma cor forte, combina com toda a pele, toda a cor de cabelo. E eu me apaixonei. Tem look no blog e vou deixar o link dos... Um pouco da parceria do blog, a Dress Lily, é uma loja da China, que tem... todos os dias saem pacotes de lá por navio, se eu não me engano. Não tenho certeza, mas todos os dias tem uma empresa da China grande. Em três semanas chegou esses pedidos aqui. O frete, se eu não me engano, desses é grátis. Em alguns produtos lá, tá sinalizado que o frete é grátis. Então, a loja fez me entender por que as pessoas saem do Brasil pra comprar fora, né? Porque é muito mais barato. foi assim, a Dress Lily entrou em contato via e-mail pra parceria. E aí eles ofereceram lá um... um prêmio, né? De 20 dólares. Um prêmio... como eu posso dizer? Um cartão presente, né? Então eu ganhei esses 20 dólares e... pra gastar lá, né? Na loja deles. Eu fui vendo os preços e tudo mais, ah... e eu pedi esse aqui. Gente, no Brasil... no Brasil, só a parte de cima, pensa quanto que você não ia gastar nesse lindo biquíni no Brasil. Gente, não seria menos de 100 reais. Com toda certeza. Porque é muito lindo o material... Gente, é muito maravilhoso. Eu fiquei apaixonada, sério. Eu amei, eu amei isso aqui. Tudo de boa. Muito lindo. Ele tem um fecho aqui atrás. E é lindo. E é lindo. Encantador. Espero muito que vocês tenham gostado, gente. Ah... bom, esse esmalte lindo aqui que eu tô usando, eu vou deixar... Ah... as unhas da semana no blog da Penélia Picharmosa. Eu fiquei encantada. Ele não é cintilante, ele é cremoso. E aqui, a parte do meio, é esse aqui. Da Impala Crochê. Essa combinação de rosa e cinza eu amei, gente. Então, tá. Espero muito que vocês tenham gostado dos meus recebidos. Fiquem com...